Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu vou gravar o vídeo segurando a câmera aqui, porque eu vim aqui gravar vídeo, começou a chover, a ventar. Mas eu vou gravar mesmo assim. Tá um cenário bonito, porque tá com chuva e com sol, né? Mas vamos lá. Bom, eu vim falar um pouco hoje sobre a adoção, né? Por que que tem pessoas que são abandonadas quando criança? Por que que tem pessoas que passam por essas dificuldades e outras não passam? Com certeza é porque elas têm uma expiação. Obviamente, ninguém é abandonado se não tem uma expiação. Ninguém passa por situação ruim e complicada na nossa existência se não tem uma expiação. No caso de quem é abandonado quando criança, obviamente que é uma expiação de outra existência. E muitas vezes, a pessoa que hoje é abandonada, abandonou em outras existências. Também pode ter a ver com, por exemplo, não foi um bom filho e vários fatores, né? Mas aí teria que ser uma coisa bem forte. Não é assim, ah, ele é meio chatinho. Não, não é isso. Mas a gente tem que entender que o mundo de Deus, tudo é justo, né? Não é como no nosso mundo em que a justiça é parcial e só funciona para alguns. Mas uma coisa que é interessante é que todas as vezes que alguém é adotado, 98% das vezes, segundo os espíritos, é porque já estava na programação da pessoa. Aquela pessoa que consegue ser adotada por aquela família em específico, ela já estava na programação disso acontecer. Por alguma expiação, às vezes, de ambas as famílias, né? Ela acaba não nascendo biologicamente naquele lar, mas depois é adotado. Então faz parte disso e acontece mesmo, né? Tanto que o que importa, na verdade, é a família espiritual. A família biológica não faz muita diferença nesse sentido, né? Da ligação espiritual entre os seres humanos. E uma forma também da pessoa pagar o seu débito, por exemplo, com aborto, porque tem muitas pessoas, mulheres, né? Que falam, ah, eu fiz aborto e me arrependi. Como que eu posso me, né? Pedir perdão a Deus? É óbvio que a primeira coisa é pedir perdão, se mostrar uma pessoa arrependida e tudo mais. Mas também é possível que você adote uma criança. Assim você com certeza estará compensando o mal que você fez lá atrás para outra criança. Mas ao adotar e dar boas condições de vida para essa criança, uma boa educação, você vai estar realmente sanando o seu erro, né? No passado. E aí vai ficar tudo bem. E você vai acabar fazendo uma caridade e ajudando também uma criança. Então tem tanta gente que fala, ah, mas eu não consigo ter filho. Ah, mas não sei o que. Ah, mas eu tento tanto ter filho, não consigo. Vai e adota, ué. Deus nos dá essa oportunidade. A gente tem que lembrar que a família biológica, ela não tem diferença, na verdade. O que interessa mesmo é a família espiritual. Então a família espiritual, ela pode vir com o seu filho de sangue, mas também pode vir com o filho de adoção. E por aí vai. Então tem muita gente aí que está totalmente atrapalhada, mal porque não consegue ter filho. Mas nos orfanatos existem um monte de crianças abandonadas que precisam de cuidados. Então a gente tem que parar e pensar, né? Claro que não é errado ter filho, óbvio que não. Quem quer ter filho tem que ter. Mas é uma possibilidade para aquele que não consegue... Eu estou interrompendo o vídeo. Não é para aquele que não consegue ter seu filho biológico. Entende? Então é isso aí pessoal. Muito obrigado e até a próxima.